Música Deixe isso pra lá, vem pra cá, vem a ver Agora vou te contar o que eu não quero saber Não quero saber se papai sabe tudo E quem cortou a língua do criado mudo Não quero saber se na boca tem o céu Se a cabeça de reforço é chapéu Não quero saber se a cobra dá pernada E se a ilha é da madeira infernizada Não quero saber se pé de mesa forma folha Se o rabo de corpo é saca rolha Deixe isso pra lá, vem pra cá, vem a ver Agora vou te contar o que eu não quero saber Não quero saber se paleia tem chapariz Quem afiou o machado de aziz Se a manga da camisa é borbom Se pé de vento usa sapatão Se o molho de chave é pimentado Se a cordina de ferro tem papado Não quero saber se pisou no pé da pata E quem foi que vernizou a barata Deixe isso pra lá, vem pra cá, vem a ver Agora vou te contar o que eu não quero saber Não quero saber que pôs fogo no inferno E se no tempo de adão usava terno Não quero saber que deixou tatua a pé E se o pé de alface tem julé Não quero saber se saci usa muleta Se a coruja vive fazendo pareta Não quero saber se tambal usa perfume E quem foi espateria no vagalume Deixe isso pra lá, vem pra cá, vem a ver Agora vou te contar o que eu não quero saber Não quero saber que pintou castelo branco Se capanhoto tem motor de arranco Não quero saber se pijolo é rapadura E se a boca da noite tem tentadura Se a girafa usa colarinho E quem deixou o reino gordinho Se a prisão de vento tem preso encarcerado Se o João de Parro é engenheiro formato Deixe isso pra lá, vem pra cá, vem a ver Agora vou te contar o que eu não quero saber Pra cá, vem a ver Agora vou te contar o que eu não quero saber